Douglas Costa e Rafael Carioca querem voltar ao futebol brasileiro. Caberiam no seu time do coração? No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou falar a respeito da situação deles. Quero te contar sobre um volante brasileiro que foi oferecido ao Corinthians há bastante tempo no exterior. Tem novidades também sobre Vidal. O chileno voltou a cavar uma vaguinha no Flamengo. Para completar novidades a respeito de uma grana que vai pintar no Atlético Mineiro, vou te trazer as últimas notícias envolvendo Benítez no São Paulo. E por último, Matheus Babi, cheio de sondagens de clubes nacionais. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Bem Legal Ter Vocês por Aqui. Antes de passar todas as informações, pedi para deixarem like no vídeo, se inscreverem no canal. Também queria lembrar que a partir das 8 da noite tem programa do Nicola aqui no YouTube. Vou falar bastante a respeito de mercado de transferências, trazer sobre as últimas novidades. Vou contar nessa terça-feira com o André Galvão como convidado. E a gente ainda vai entrevistar o presidente do Ceará, o Robinson de Castro. Todo mundo convidado, beleza? Bora começar o vídeo falando sobre reforços de nível mundial que podem chegar ao futebol brasileiro. Douglas Costa, atacante de 30 anos de idade. Rafael Carioca, volante de 31 anos. Querem voltar ao futebol brasileiro. Os dois com um currículo bastante interessante, com carreiras consolidadas no exterior. Rafael Carioca está jogando no Tigres. Foi outro dia um dos destaques da participação do time mexicano no Mundial de Clubes. Ele até renovou recentemente o contrato com o Tigres. O Rafael Carioca cogita a possibilidade de pedir a rescisão desse contrato desde que exista uma proposta boa do futebol brasileiro. É óbvio que o Tigres vai querer alguma compensação. A multa rescisória é de 5 milhões de dólares. Mas a partir do momento, até pelo moral que o Rafael Carioca tem, talvez exista alguma alternativa de liberação por um valor menor. Volante do tipo moderno, que bate muito bem na bola, consegue armar as jogadas do seu time e também tem boa capacidade defensiva. A respeito do Douglas Costa, atacante de 30 anos de idade. Já foi ponta da seleção brasileira. Pertence a Juventus da Itália. E está emprestado ao Bayern de Munique. Nem tem jogado muito na Alemanha. Não entra em campo justamente desde a final do Mundial de Clubes, naquele jogo do dia 11 de fevereiro. O contrato dele com a Juve termina em dezembro, ou melhor, em julho do ano que vem. Mas o Douglas Costa já deixou bem claro que não quer voltar para o futebol brasileiro somente no final da carreira. Então ele cogita seriamente um acordo, desde que apareçam clubes interessados. O Grêmio é favorito para ficar com os dois jogadores, até por ter ligação com ambos. Rafael Carioca também já foi especulado no Atlético Mineiro. Poderia ser uma alternativa bastante interessante. Se eu fosse dirigente de algum clube grande do futebol nacional, estaria muito atento a essas duas possibilidades. Quero saber a sua opinião. Use o espaço para comentários para dizer o que você pensa a respeito deles. Bora falar agora a respeito de Matheus Babi. Um dos destaques do Botafogo na temporada passada. Também já fez seus golzinhos nesse início de 2021. Pertence ao Serra Macaense e está emprestado até o fim do ano ao Botafogo. E tem três clubes da primeira divisão que já se interessaram na contratação do Babi. O principal deles, o Atlético Paranaense, é aquele que tem mais disposição em contratá-lo. Embora o Atlético, nesse momento, esteja proibido de contratar jogadores, o Furacão está proibido por causa daquela polêmica envolvendo o Rony. Existe a expectativa no Furacão de que essa punição seja revertida no julgamento marcado para o dia 18 ou 19 de março. A data ainda não está definida. Além do Atlético Paranaense, o São Paulo e o Grêmio sondaram. Demonstraram interesse, mas ainda não foram adiante. Atacante de 23 anos de idade, que deixou boa impressão. Tem uma série de coisas que precisam ser lapidadas. Uma série de coisas que precisam ser melhoradas. Mas o Babi já mostrou que tem potencial para se desenvolver. Bora trazer novidades a respeito do Vasco e também do São Paulo. Quero começar falando a respeito do Zeca. Lateral direito revelado no Santos. Estava no Internacional completamente fora dos planos. Acertou a rescisão do seu contrato com o Colorado e está embarcando para o Rio de Janeiro para assinar com o Vasco até dezembro com a possibilidade de uma prorrogação desse contrato por mais uma temporada. É mais um reforço desse novo Vasco que já trouxe, por exemplo, o Marquinhos Gabriel e fechou também com o zagueiro Hernando. Enquanto tem gente chegando, vai ter gente saindo. E um dos nomes mais cotados para deixar São Januário nos próximos dias é de Martim Benítez. Cheguei a te contar na manhã dessa terça-feira que o São Paulo está extremamente esperançoso em anunciá-lo em breve. Tudo porque o preparador físico do atual Comissão Técnica do Hernando Crespo trabalhou com o Benítez no Independente e os caras têm uma relação bastante bacana. O Benítez já disse, até para o Vasco e para os dirigentes do Independente que são donos dos seus direitos econômicos que gostaria de jogar no São Paulo. Como é que funciona essa história? O Benítez pertence ao Independente e está emprestado pelo Vasco ou melhor, ao Vasco até a metade do ano. Empréstimo de 250 mil dólares, o Vasco já fez esse depósito. O que pode acontecer para que o Vasco o libere 3 meses antes do fim desse empréstimo é alguma compensação. Quero te contar que São Paulo e Vasco já conversam sobre que tipo de compensação pode ser dada. E a ideia do São Paulo é emprestar um ou dois jogadores. Tem gente especulando a respeito da possibilidade de Shailon e Paulinho Boia serem envolvidos nessa negociação. O Vasco receberia um ou dois jogadores por empréstimo até dezembro. Em contrapartida, liberaria o Benítez para ser devolvido ao Independente e novamente repassado num primeiro momento para o São Paulo por empréstimo com a opção de compra para a próxima temporada. Prometi no começo do vídeo falar a respeito de uma grana que está por entrar para o Atlético Mineiro. O torcedor do Galo vai lembrar do Léo Senna, um dos indicados pelo São Paulo e um dos atletas que não foi aproveitado pelo técnico argentino. Pela falta de espaço, o Léo Senna acabou sendo emprestado para o Espésia, time da primeira divisão da Itália. Demorou um pouquinho para se entrosar, para engrenar, mas as coisas melhoraram, especialmente nas últimas três rodadas do campeonato italiano. Ele entra no intervalo de um jogo da antepenúltima rodada, deixa uma boa impressão e é titular nos dois últimos jogos. Partidas contra Juventus e Benevento. Já são nove jogos desde que ele chegou ao Espésia, seis jogos pelo campeonato italiano, outros três pela Copa da Itália. E o Espésia já deixou, já deu a entender para o Galo que tem a intenção de comprar o 2,5 milhões de euros ou mais ou menos 17 milhões de reais. Vale a lembrança de que o Atlético pagou 4 milhões de reais para comprá-lo do Goiás, ou seja, é muito real a possibilidade de o Galo faturar 13 milhões de reais com um jogador que praticamente não atuou com a camisa do Galo. E mais, o Espésia já está pensando em comprar o jogador, mesmo sem ter tantos recursos, porque imagina que pode vendê-lo no futuro não muito distante. O Léo Senna tem deixado excelente impressão nas últimas partidas lá na Itália. Bora falar agora sobre um segundo volante sugerido ao Corinthians nos últimos dias. Trata-se do Bruno Lamas, que surgiu na base do São Paulo, passou também pela base do Santos e está há sete temporadas no exterior. Cinco em Portugal, jogando pelo Leixões e também pelo Santa Clara e já está há duas temporadas nos Emirados Árabes Unidos. O nome do time dele lá é Corfocan. Será que é assim que se fala? Corfocan, acho que é assim. O contrato dele de empréstimo com o Corfocan termina agora na metade do ano, assim como termina também o contrato dele com o Santa Clara, que é dono dos seus direitos econômicos e o Bruno está decidido a voltar ao futebol brasileiro depois desses sete anos de experiência. Segundo o volante moderno, que tem boa contribuição defensiva, mas faz o box-to-box, aparece com enorme frequência no campo de ataque. No atual campeonato dos Emirados Árabes, ele já foi eleito para a seleção da rodada por cinco vezes. E seria um jogador que chegaria de graça a baixo custo. O Corinthians ainda não se posicionou sobre iniciar ou não as negociações, mas é o tipo de perfil de atleta que o Corinthians está em busca. Atletas de baixo investimento que podem acabar rendendo bastante no futuro. Bora fechar o vídeo falando sobre Arturo Vidal, um dos principais jogadores na atualidade no mundo. Já jogou por Barcelona, por Bayern de Munique, Juventus, está na Inter de Milão e não para de cavar uma vaguinha no Flamengo. A última manifestação dele se deu no Instagram com direito a dois stories, deixando bem claro que quer sim jogar no Flamengo. Como é que surgiu essa história? O Rafinha deu uma entrevista recente e falou sobre o Vidal. O Rafinha e o Vidal são muitos amigos da época do Bayern de Munique. E o Rafinha chegou a contar que o Vidal tem como um dos objetivos da sua carreira jogar no Flamengo. Pois bem, essa entrevista repercutiu e a partir daí o Vidal, lá da Itália, ele está jogando na Inter de Milão, retweetou duas das postagens relacionadas a essa entrevista. Para deixar bem claro, sim, olha, estou a fim de jogar no Flamengo, hein? Não esqueci dessa ideia, mais cedo ou mais tarde, vai acabar rolando. Não deve ser por agora, até porque o Vidal ainda tem contrato com a Inter de Milão, vive uma fase razoavelmente boa, são 33 anos de idade, tem contrato até junho do ano que vem, ou seja, precisaria completar toda a temporada atual e a próxima, somente em junho de 2022. Na atual temporada, 30 jogos, dois gols marcados, foi titular 21 vezes e foi reserva em outras nove. Atleta que tem duas temporadas no Barça, três temporadas no Bayern de Munique, jogador titular absoluto da seleção chilena, do tipo do meio campista que se viesse para o futebol brasileiro, escolheria qualquer time e seria titular em absolutamente todos. Jogador de outro nível, não acho que o Flamengo vai conseguir repatriá-lo agora, mas fica no radar, até porque o cara não para de dar pistas de que quer muito jogar por aqui, mais especificamente, com a camisa rubro-negra. Bom, pessoal, eram todas essas as informações de mercado que eu queria trazer para vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Lembrando que temos encontro a partir das oito horas da noite com mais uma edição do programa do Nicola. Conto muito com a sua audiência. Combinado? Até lá, tchau, tchau! E aí, tchau, tchau! E aí, tchau, tchau!